Ei, ei, vamos acordar, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa, ontem à noite você pediu, você pediu, uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, né não nego, olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco, hein? Vamos acordar, vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra, a preguiça, a inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar, não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia em ninguém, nem você, e os inimigos, vem de graça, é a selva de pedra, eles magos, humilde demais, você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua, vamos acordar, vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero, tá com medo de quê? Nunca foi fácil, junta os seus pedaços e desce pra arena, mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia.